A crise passa longe das empresas de aplicativos para celular. Só o mercado nacional fatura 25 bilhões de dólares por ano, com a expectativa de alcançar 70 bilhões de dólares em 2017, de acordo com a projeção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além dos aplicativos que são pagos, existe um número infinito com as de aplicativos gratuitos, que também são muito interessantes para as empresas que fazem dele fonte de renda. Hoje em dia a gente não tem simplesmente um celular, a gente tem um computador de bolso que a nossa vida está ali. Então o máximo de coisas que a gente pode fazer com praticidade é melhor. Segundo o IBGE, mais da metade dos brasileiros utilizam smartphones e tablets. Os desenvolvedores de aplicativos para esses celulares em todo o mundo faturaram apenas no ano passado mais de 17 bilhões de dólares. De olho nesse mercado, um empresário de Mimoso do Sul, aqui no Espírito Santo, resolveu inovar e desenvolveu a primeira agenda telefônica de celulares. Então vira e mexe, a gente está precisando de um telefone e tem que ficar procurando. Através do aplicativo você já consegue achar os telefones que você precisa. Na agenda de celular, tudo organizado por segmento, cidade e interesse do usuário. Você vai achar desde médico até lanche, pizza, táxi, o que você precisar já tem aqui dentro. Para as empresas, os aplicativos personalizados podem ajudar a aumentar as vendas, já que as mensagens chegam rapidamente até os consumidores. A empresa tem que usar os aplicativos para se aproximar do seu público, porque cada vez mais as pessoas estão dependentes do celular. Então se você não criar estratégias para estar também naquela mídia, porque o celular é uma mídia, você vai ser absorvido e engolido pela concorrência do mercado. Os aplicativos se tornaram indispensáveis. Este software, Capixaba, pretende se expandir pelo Estado. No momento a gente tem Mimoso, Muqui e Cachoeiro. A nossa ideia é fazer sul do Estado chegando até Vitória. E os aplicativos não se resumem apenas em diversão. Este secretário de saúde de presidente Kennedy, sul do Espírito Santo, desenvolveu um Kiss, um programa que auxilia a população a entender os sintomas da dengue, febre, chikungunha e zika vírus. Todo mundo aí que já usou um aplicativo do celular, ele tem para Android, tem também para iOS. Então a pessoa abaixa, faz um cadastro e responde algumas perguntas. Essas perguntas são de fácil compreensão, qualquer leigo. Tem lá, por exemplo, você tem febre? Explica o que é a febre. Ele vai responder sim ou não em todas as perguntas. E ao final ele dá uma probabilidade, não é o diagnóstico, ele dá uma probabilidade se a pessoa tem dengue, chikungunha ou zika. No aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, os internautas podem se informar melhor e se prevenir da contaminação.